Fala pessoal que segue a gente aí no Kawaii, contar uma situação pra vocês hoje bem constrangedora pra que vocês também se previnam, tomem esse cuidado, infelizmente relacionado à plataforma de entregas iFood. Tá aqui ó, tá bom? Esse daqui é o site do Procon São Paulo. A reclamação já foi aberta contra o iFood, inclusive já foi gerada até a CIP, né? Parabéns pro Procon São Paulo aí, muito rápidos no atendimento ao consumidor. Tô abrindo aqui gente, peraí, é meio demorado, mas vai. Tá bom, vamos lá celular. Abriu, abriu, ó, Procon tá. Pessoal, o que que ocorreu? Eu sou da cidade de Taubaté aqui, meu nome é Bruno, a gente chegou de viagem e fez um pedido em uma churrascaria famosa da cidade aqui. Desde a saída do pedido, eu e minha filha ficamos no portão da minha casa, aguardando a entrega. E a gente viu que umas 5 ou 6 casas antes da nossa, havia parado um entregador. Tá gente? Gente, e eu quero deixar claro pros entregadores de todo o Brasil aí, que eu tenho um imenso respeito por vocês na pandemia. Vocês não nos ajudaram muito, não estou generalizando, tá? E também não estou acusando. Umas 6 casas antes da nossa, parou um entregador do iFood, mexeu na bag ali, ficou uns minutos ali. E no meu celular tinha chego a mensagem do iFood, que meu pedido tinha chego. E a minha casa, o número é gigante, gente, 411. Lá da lua se enxerga o número. E o motoqueiro subiu na moto, depois de alguns minutos, passou por mim, pela minha filha e eu gritei, é aqui. Ele fez o retorno e voltou embora. Minha esposa ligou pra churrascaria, eles disseram que a responsabilidade não era deles e sim do iFood. Entramos em contato com o chat do iFood, ó. Desculpa a palavra, não serve pra merda nenhuma. Tá? Resumindo. Resumindo. Ficamos sem a comida. O nosso pedido foi cancelado sem reembolso. Ficamos sem o dinheiro. Mesmo o motoca mandando várias mensagens no chat do iFood, pedindo o código pra gente sem estar aqui na minha porta. Ele disse que só poderia entregar a marmita aqui pra mim. Se eu passasse o código. Eu disse que não, né gente? Então, minha esposa até fez uma observação bacana aqui. Não paguem o iFood pelo PIC, gente. Paguem cartão de débito. Porque se a sua entrega não chegar, você não vai pagar. Essa experiência que eu passei hoje foi muito constrangedora. Quarenta reais não vai me deixar mais rico nem mais pobre. Mas é pela questão da dignidade. A minha família tava guardando a comida. Essa falta de respeito do iFood. O chat deles não serve pra merda nenhuma. Falo novamente. E, poxa, ô motoca. Por que, motoca? É só isso que eu quero te perguntar. Por que logo depois que você passou na minha frente e eu fiquei gritando pra você voltar, você começou a pedir o código, que você precisava do código, senão você não podia entregar. Eu vou continuar acreditando nas pessoas e no mundo melhor. Mas abram o olho. Compartilhem esse vídeo. Não passem pelo constrangimento que eu passei. Não paguem no PIX. Paguem no cartão de débito. E o iFood, ó. Não peço mais nada. Valeu. E o iFood.